Dá uma olhada nisso daqui! Loucura! Um Bambi comendo uma cobra, é isso mesmo? Mas ele não é vegetariano? Relaxa, relaxa que eu vou te explicar. Por mais que os cervos sejam herbívoros, a dieta deles pode também incluir animais menores, como aves, insetos, répteis e pequenos mamíferos, ou até mesmo ossos e ovos que eles encontram pelo caminho. O bicho é pau pra toda obra. E ó, isso pode acontecer com outros herbívoros também, como é o caso dos bois e das girafas. Só que eles não estão fazendo isso porque, sei lá, o preço da grama está muito alto e estão tentando economizar, né? Na verdade, quando o animal apresenta esse comportamento, provavelmente a comida está escassa na região. E a carne é uma boa fonte de nutrientes que ele pode estar precisando, como proteínas e sais minerais. De qualquer forma, o consumo de carne nesses animais não é frequente, né? Porque eles possuem um sistema digestório adaptado para o consumo de vegetais. E muita carne poderia causar problemas durante a digestão do animal. Maravilha! Conta aqui pra mim, biologia é ou não é? Não posso falar é ou não é legalzão.